Merece Zuvinala Karahatoli Hirakneba Gemen e Henek Narfaten Palácio Governo. O governante de Mossosu Banaimba Medihoto, Benhiratu Haruka, jornalista Bala Cobertura, precisa preparar equipamentos básicos para jornalista, onde prevê-me-an o Secovi-19. A Liga Tinequipa Conjunta também representa a Secovi-Aneba, o Departamento Ruanê, incluindo o Secovi-Gabinete e a competência para representar a Secovi-Aneba com a Liga Tinequipa Conjunta. A Liga Tinequipa Conjunta orienta a Sira para defender a necessidade e interesse do órgão de comunicação social, e o jornalista Sira. Também o Secovi-Gabinete é jornalista ou médico Sira, Sira é a linha primeira para o combate à Corona. Então, a gente tem que fazer atenção para o Sira, para o médico e para o jornalista Sira. Então, a Liga Tinequipa é o Secovi-Aneba com a Liga Tinequipa Conjunta prepara equipamento básico, com a Liga Tinequipa Conjunta, com a Liga Tinequipa Conjunta, com a Liga Tinequipa Conjunta. Então, a Liga Tinequipa é o Palácio de Cinzas, o Ministério Saudiano da Kauly. A Liga Tinequipa Conjunta é o Média na Sira, mas o Média na Sira é o Fora Noi. A Liga Tinequipa é o Média na Sira, mas o Média na Sira é o Fora Noi, para, antes, o que o Tinequipa é o jornalista mínimo, assegura equipamento básico, como a Máscara. Mas, o governo, se vai atacar a Mata, continua a apoiar, continua a forsegurança. E, portanto, é importante que os caras que informam a Liga Tinequipa, que estão deixando a entidade toda para que eles possam ter acesso à Liga Tinequipa Conjunta. Eles possam ter acesso à Liga Tinequipa, que eles possam ter acesso à Liga Tinequipa Conjunta. Então, a Liga Tinequipa, se transmite a informação ao Liga Tinequipa, é importante que eles possam ter acesso à Liga Tinequipa. Os caras que não precisam ter acesso à Liga Tinequipa, não é importante que eles possam ter acesso à Liga Tinequipa. Então, eu vou deixar as informações de Liga Tinequipa que o governo de Liga Tinequipa para que eles possam ter acesso à Liga Tinequipa, que eles possam ter acesso à Liga Tinequipa. Nós, portanto, estamos fazendo a garantia de liberdade da imprensa. Entretanto, o governo de Rousseau continua a assegurar que na mídia nem, também o contexto agora que na mídia é importante, mas bem que a mídia não funciona, não a informação não saiba o público, é marrota essa confusão, não o pânico, também simulha falso. Jacinta Gonçalves, Ferdi Soares, D.M.N.